O que você faz com as pilhas e baterias que não funcionam mais? Um grupo de alunos e professores universitários do Ceará achou uma forma criativa de proteger o meio ambiente desses resíduos e de quebra, ter matéria-prima para estudo. Desde o início da ação no ano passado, 17 quilos de lixo eletrônico já foram coletados. O projeto Reciclando Elétricos é uma iniciativa do Laboratório de Física da Universidade Federal do Cariri, junto com outros professores de outros cursos. Esse projeto teve início em julho de 2016 e ele tem por objetivo fazer uma coleta de materiais de lixo eletrônico e, a partir de uma triagem, selecionar materiais que tenham interesse para a rotina acadêmica, seja de fins com finalidades didáticas ou de pesquisa científica. O banco de componentes extraídos a partir do lixo eletrônico pode ser uma grande oportunidade para a gente impulsionar esses projetos, que eu já tenho em andamento, os projetos futuros. Exatamente por... vai nos permitir ter fácil acesso a componentes eletrônicos que, em outras situações, poderiam ser de difícil acesso, por exemplo. E para quem participa da iniciativa garante que o impacto social do projeto é tão importante quanto o aprendizado envolvido. Quando eu fui informado do projeto, eu me interessei muito pelo custo social que ele abrangia e quando eu vi que não só científico, porque tem muitos materiais que a gente vai poder estudar, vai poder pesquisar, mas também de abranger a sociedade acadêmica nessa causa.